Esse livro aqui é do Daniel Kondo, que se chama Apostos on Defei, que significa que tudo que é oposto significa que é diferente, que é o contrário. Pode dizer que a bicicleta é uma moto. Não, é diferente, porque senão não é moto. Então, apostos é uma coisa que é diferente da outra, baixo, alto, macro, oposto. Isso é oposto. Onde tem vai em cima da mesa. Onde tem vai em cima da mesa? É. Então, aqui, o que vocês estão vendo aqui? No hotel. 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 Disseram que ele está devagar, mas ele está de-va-gar, como uma lenda, um caracol. Isso se fala em inglês, ó, es-lo-re. É tipo aqui, ó, es-lo-re. E o contrário de devagar é o quê? Exatamente, como esse avião aqui, ó. O avião está bem voando, como um passarinho, assim, nas nuvens. E rápido em inglês se diz feste. Feste. Repete, feste. Parece feste. Um papapé. Está no seu pé. E aqui? Um papapé. O que é esse que é esse? O Danilo está de ter cabelo. E ele está assim, na terra? Ele está no mar, ele está no mar, ele está em cima, ele está em cima, ele está em cima e acima, ele está aproveitando as ondas, ele está em cima, e acima, com essa bolinha que ela está em cima da mesa, on the table, table é mesa, e bola é bola, então acima em inglês se diz a bola, repete, a bola, e essa bola está embaixo, ao contrário de acima. E agora nós vamos ver outra imagem, bem bonita, sabe o que é isso? Ele está embaixo da água, 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 Ela está embaixo da água, ela está embaixo da água, ela está embaixo da água, ele 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 Senta aí, gente. O que a gente quer? O que a gente quer escrever aqui? O que é que a gente quer escrever aqui? Pode escrever ali. O que é que a gente quer?